Música Os filmes são bem legais, bem legais mesmo Meu nome é Manoel, eu tenho 8 anos, mas em quarta e tinta eu vou assistir filme Eu gosto de assistir filme Boa! Música Antigamente a minha mãe gostava de cinema bonito de um clássico que era de Charlie Chaplin Era super legal, era uma comédia e totalmente lindo Mas você entendia super bem o mensagem que você queria mostrar pra gente É o clássico, Charlie Chaplin, me comenta Obrigado Então quem gostou desse filme, levanta a mão e dá uma palma aí Música Pra quem inspirou, o festival chegou Agora é puxar, a cadeira e sentar Que vai começar, os filmes vão rolar Música Música Música